A Escola do Legislativo realizou seminários sobre direito eleitoral, através das decisões do STF. O objetivo é evitar que candidatos sejam punidos por falta de informação. Há dois meses, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso contra a expedição do diploma eleitoral. Ficou decidido que a competência para julgar quem for candidato a presidente do Brasil será do Tribunal Superior Eleitoral. Várias são as condições de elegibilidade, ser brasileiro, ter os direitos políticos preservados, idade mínima e ser filiado a um partido político. Aquele que pretende ser candidato, aquele que já foi eleito, deve ter conhecimento de quais são as condições que ele deve dispor para ser eleito, quais são as causas que podem, eventualmente, ele incorrer numa ineligibilidade, quais são as ações às quais ele fica sujeito caso venha a ser eleito. Então, são temas que impactam diretamente a área política pré-eleitoral ou pós-eleitoral. A ineligibilidade também foi debatida no seminário. A retroatividade da lei da ficha limpa, ou seja, se ela deve ser aplicada a casos anteriores a ela e também a questão criminal. As decisões tomadas pelo STF já estão em vigor para a eleição desse ano. Cumprir a lei para que candidatos e quem vai trabalhar nas eleições não sejam punidos é fator fundamental. A impugnação eleitoral é um tema que chama bastante a atenção. Caso aconteça o vencedor, não poderá tomar posse. A legislação foi alterada nesse meio tempo e a própria posição do STF conformou diferentemente o direito para essa eleição. Será uma eleição com outra característica, outra perspectiva. Há temas importantes que essa eleição tenha alteração, por exemplo, o modo pelo qual se financia a campanha, o fundo partidário. Então, será efetivamente uma eleição diferente, sim. O Tribunal Regional Eleitoral tem trabalhado contundentemente de uma maneira bastante importante diante das eleições. E eu acredito principalmente que a fiscalização tenha de ser atuante e nós temos de acompanhar esse tipo de trabalho de uma maneira bastante calma e precisa também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.